Música Salve galerinha do Youtube, bem-vindos ao nosso canal Hoje a gente vai fazer uma sessão especial Respondendo a perguntas Dos inscritos Beleza? Comemoração ai nossos 8 mil inscritos Queria agradecer ao pessoal já De inicio ai Aqui eu já to mostrando alguns vídeos Acho que eu to fazendo vídeo demais Belezinha Vamos pelas perguntas Eu queria também agradecer ao pessoal que está dando apoio e elogiando o nosso canal, bacana. Eu vou começar aqui com o Adrian, desafio o pessoal a falar o sobrenome dele aí, e ele já é em espanhol, né? Ele está perguntando, acho que ele está querendo saber como fazer para rodar as ROMs DMD no Visual Pinball. Essas mesas são especiais, você precisa dar ROM certa e do emulador certo. O ideal é você ir lá no VP Fórums, né? Visual Pinball Fórums, e dar uma pesquisada por lá, que lá tem as ROMs para você baixar e já executar, beleza? Vamos aqui para o Max Dicas, Música e Tecnologia. Ele está pedindo um contato, né? O pessoal tem um contato no Facebook, o pessoal pode me adicionar lá e conversar à vontade. Também pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários, que a gente responde, e é bom que o pessoal compartilhe as dúvidas, né? E às vezes a dúvida de um ajuda a responder a de outro. Pode deixar aqui que a gente responde. Aqui é relativo à bomba fake, né? Se for questão de link, eu deixei o link na descrição do vídeo. É só o pessoal dar uma olhadinha ali. Beleza? Quando o projeto é um pouco grande assim, eu sempre deixo o link na última parte do vídeo. Vamos continuar aqui. O Junior Clayhantz. Ele está perguntando se eu consigo fazer um sistema de alvo eletrônico piezoelétrico pro Arduino, com 5 alvos, sorteios entre eles. Indicando por luz verde, ao acertar o vermelho, placar em monitor LCD e 2C. Dá sim, com o Arduino você faz qualquer coisa, né? Só que tem que dar uma pesquisada, tem que ter esses componentes aí. Isso é um projeto interessante. Mas é possível sim, tudo é possível com o Arduino aí e gastar um tempinho aí programando. O Ramon Alisson. Ele quer saber... Olá professor, não consigo usar o Imaginesis, falta o arquivo OX, sei o que. Eu mostrei como instalar, tem alguns errinhos na instalação do Imaginesis. Vou deixar o link aí pra ele dar uma olhada. E lá eu resolvo todos os probleminhas do Imaginesis, pelo menos os que apareceram pra mim. Sugiro, se a pessoa não tiver conseguindo instalar, apagar tudo e começar do zero. Bem melhor do que ficar perdendo tempo, ok? Só dar uma olhadinha lá nos links de programação pra Mega Drive. O Edgar Toledo, ele tá perguntando se é possível fazer um mini netbook com Arduino pra programar outro Arduino. Por exemplo, usar uma tela OLED e conectar um teclado e programar um Arduino por outro. Bom, é melhor você programar um Arduino pelo computador, né? Mas se você tá interessado em fazer isso, você vai perder um tempinho. O Arduino, ele tem um processador um pouco lento. E se você for dividir recursos gráficos ainda, ele vai ficar mais lento ainda. Então, não sei se é viável. Possível é, né? Tá ok? Com certeza não é viável. O João Miguel Siqueira, ele tá dizendo... Muito legal, eu fiz um igual, só que tem a letra repetida. Por que será que acontece esse problema? Provavelmente você tá enviando a letra e ele tá executando. Computador, microcontrolador... Eles são escravos passivos, né? Tudo que você mandar, eles vão executar, mesmo que não tenha lógica. Belezinha? Dá uma olhadinha no projeto, deixei na descrição. Fiz o vídeo explicando. Dá uma pesquisadinha pra ver se você acha o problema. Provavelmente alguma coisa digitada errada, ok? Pode deixar o seu esquema na descrição que a gente dá uma pesquisada pra ver por que tá dando esse erro. Gerson, Diego... Ah sim, ele tá querendo aprender C++. Segue os nossos vídeos lá que você vai aprender bastante coisa, bacana. Aproveitar e avisar o pessoal aí que a gente tá fazendo uma série aí de C++. Muitas dessas coisas que a gente tá passando aqui, já passamos em C. Mas é bom fazer tudo de novo, né? Dá uma relembrada. Ivan Paiva, ele tá pedindo pra me voltar pro MSX. Eu vou fazer alguma coisinha aqui, que é MSX sim. É bacana, é que eu tô um pouco sem tempo agora. Como que se faz pra ter mais de nove paletas de cores no Mega Drive? Falar a verdade, eu não sei não, porque eu não sei desenhar muito bem. Então, as paletas que tem lá pra mim já é mais do que suficiente. Vamos praticar primeiro, pra depois a gente tentar voar, né? Aqui, as dúvidas que eu já tava esperando. Essa do Rafael aqui é sobre o deve ser mais mais 5.11 com o Alegro 4. Essa aqui não tem jeito mesmo. Você vai ter que fazer o vídeo e seguir exatamente como tá lá. Preferência não. É essencial que você apague tudo e comece do zero. Isso aqui é muito chato. Tem que tá exatamente como tá ali, beleza? Senão não vai funcionar. Sugiro você utilizar o deve ser mais ou mais mais antigo, que ele é Python. Só instalar e usar. Mas se quiser usar esse aqui, tem que seguir o tutorial exatamente daquele jeito. O Ayrton Jr. fazer várias hitboxes diferentes em um jogo é muito difícil. A gente faz isso o tempo todo, né? Temos vários exemplos aí. Os jogos tem que ter várias hitboxes pra poder testar a colisão entre eles, né? Os inimigos, as naves, os tiros. Não é difícil não. Muito top. Conheço um pouco desse sistema, mas eu queria fazer uma mesa de AeroHockey. Com contados de dois players. Trava de disco, temporizador, ficheio. É possível com essa placa aí? Exemplo. Colocou a ficha, aí liga o sistema. Já com o tempo rolando. Destrava o disco no último gol. Que ele caiu. Pra marcar os gols, eu pensei em colocar uma chave switch no fim de curso. Mas para travar os discos. Pronto. Tem mais coisas aqui. Como eu falei, é possível fazer qualquer coisa ali com o Arduino, né? Nessa questão de jogos e automatização de tarefas. Ele faz praticamente tudo. Só tem que gastar um tempinho. Fazer testes. No seu caso aqui, a gente tem que ter essas peças e ir testando uma por uma, né? Pode fazer no simulador, que sempre funciona. Funcionou no simulador, vai funcionar na vida real. Beleza? Diferencinhas muito poucas assim. Bem óbvias. Bacana? Qualquer coisa, deixa direitinho o esqueminha pra gente e a gente vai fazer. Mas eu aconselho você a testar esse exemplo aqui. De display. Pra ir praticando. Beleza? É o Thiago Berkual. É o impossível rodar esse trem. Não é impossível não. A gente fez um vídeo lá. É só fazer igual, ok? Vamos pôr a mão na massa, gente. A outra pedindo o código fonte. Esse código aqui é bem pequenininho. Já várias pessoas já fizeram. E eu não tenho ele mais. Tem que pôr a mão na massa mesmo. Beleza? Esse vídeo aqui tá em três partes. A gente faz uma parte, testa. Faz outra parte, testa. E faz outra parte, testa. Acabou. Não tem segredo. Breno Carvalho. Aqui tem o Kala Mehar. É do Paquistão. Não é uma pergunta. Bacana o pessoal de longe aí vem do nosso canal. Hey, como poderia fazer além de clicar na figura escolhida, rolar o mouse para baixo e continuar clicando na mesma figura? É a Kate Frost. Ah, ele tá falando aqui do boot que eu fiz para o joguinho de moedas. Bom, tem que seguir o mesmo princípio, né? A mesma lógica ali. Aplicar as funções que a gente tem no AllTot. Eu tenho um tutorialzinho do AllTot que ensina você a programar qualquer coisa ali na área de trabalho, no computador. O pessoal pode estar assistindo e praticando. Apesar que o objetivo do canal não é ficar fazendo boot, né? Boot é meio legal, né? O Vitor Silva, ele tá com erro, não deve ser mais mais de novo aqui, ó. A versão Windows 11 para o Allegro. A mesma coisa, tem que fazer igualzinho, não pode errar nada. Esse 5.11 aí é bem chato, né? Lembrando de desinstalar tudo e começar do zero. Não tem jeito. Aqui tem o Goob pedindo para mim disponibilizar a ROM. Bom, esse daqui é do Undertale, que eu fiz para o Mega Drive, né? A aberturinha, a primeira tela ali. Esse aqui eu não tenho mais esses sprites. Esse aqui eu só fiz ali naquela hora e já apaguei. Só fazer igualzinho no vídeo, baixar no mesmo site, no mesmo lugar que eu coloquei. Não tem nenhum segredo. Beleza? Tem que pôr a mão na massa, senão não aprende. Porque isso aqui é muito chato, tem que aprender mesmo. É chato, mas é fácil. Vamos continuar aqui. Tem como exportar uma imagem do Allegro 4, por exemplo, com bitmap, pixel. Ah, tem sim. Dá para você criar uma função e transformar isso aqui em arquivo. Mas é bem legal você fazer no Paint, né? No Paint você vai desenhar ali com lápis e tudo. Se você for fazer com o Allegro, você vai ter que passar um bom tempo programando aí. Beleza? Boa noite, excelente e melhor vídeo que assistiu. Valeu. Sobre este tema. Tem como disponibilizar o código. É que eu também não tenho o código não. Está ali na... Tem que assistir o vídeo e fazer junto. Belezinha? E, aliás, este aqui é bem simples, né? É o Carlos, Otávio, Mader e Fernandes. Bom, o Hassan Zekuri, eu acho que é isso. Ele está mostrando alguns pontos aqui do jogo. Se for algum erro, alguma coisa... Eu já fiz este daqui e funcionou direitinho, hein? Eu coloquei... É de um canal japonês. Eu coloquei aqui para o pessoal ver que existem outras possibilidades aí da gente aprender. Até numa língua estrangeira. Já que a programação é em inglês, né? Então é só a gente seguir, digitar junto. Eu digitei junto aqui, demorou pra caramba. O estilo dele é um pouco mais carregado, né? Mas funcionou. Demorou, mas funcionou. Lembra de prestar atenção. É até bom como exercício. E é isso aí, né? O Jefferson Duigon. Ele quer saber como fazer para deixar dois objetos se movimentando na tela. Eu fiz o último tutorial de joguinho com o Arduino. Ele ensina ali como fazer, até mais, né? Só dar uma olhada lá, que é um bom exemplo. Bacalinha? Aqui, a Tatiana Martins. Amigo, faz pra gente alterando o tempo pra delay pra mais ou pra menos. Com um push button. Desde já, eu agradeço. Bom, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Porque esse programa, justamente, tem mais ou menos ali. Aqui, ó. Mais ou menos. Se eu aperto o botão, push button. Pô, isso aí tá resolvido. Bacana? Vamos aqui continuar. Tem o Luciano Diniz. Faça mais vídeos de programação pro Mega Drive. Eu pretendo fazer assim. O Pedro Dietrich. Rafael Jesus. Quero agradecer o pessoal aí, que tá sempre apanhando o canal. O Ivan. Maclorim Rocha. Banana William. Aulas rápidas. Sandrinho Gomes. O Leandro Lima. Ele tá perguntando. Eu tô precisando de um script cassino. E não entendo muito. Você conseguiria me vender no trabalho? Olha, a palavra cassino e script juntas. Não deviam estar na mesma frase. Eu sei se não faz boot, não. Tem um exemplo lá. Mas é só questão didática. Belevinha. Sandrinho perdeu a live. O Romero. O Luciano Diniz. Oi, fiz e coloquei o jogo de nave dentro do nosso jogo. Mas quando eu aperto o botão K. Bom, só colocar o jogo ali. Você tem que seguir a lógica também, né? Lembra que o áudio consome muito processo. Se você tentar colocar um, você tem que cortar o outro. Bacaninha. Dá uma olhada nos nossos exemplos lá. Você vai conseguir. Bacana. Mas não dá pra sair recortando o código e jogando dentro do outro. Que não vai funcionar. Tem que ter uma lógica. O Williams Moraes, ele tá querendo que eu passe o código pra ele praticar. Mas é justamente escrever o código que se pratica. Tá querendo copiar e apertar F5, aí vai, né? Vou continuar. Eu era fã do SuperNave, do Mega Drive. Ah, bacana. Ah, eu nunca tinha achado um que funcionasse ou deve ser mais, mas realmente demorou muito pra me achar um também que funcionou. Aí eu reproduzi o código do melhor jeito possível pro pessoal fazer. O Romero Amarok. Eu deveria montar uma playlist do Goomberman com muitas... Ah, eu já fiz esse aqui. Eu já fiz essa parte aqui. Por os inimigos. Dar movimento. Fernando Bessi. Sandrine Gomes. Ramilton. Santinelli. Boa tarde. Muito bom esse programa. O timer de máquina. Muito bem. Didática. Sua exposição. Tem como nesse programa manter o tempo incrementando pelo ajuste de 5 segundos e desligando o circuito quando ligar novamente manter esse tempo programado de 5 segundos? Bom, nesse código aí você pode deixar o padrão lá em cima como os 30 segundos que você quer. Mas se você quiser mudar a programação e deixar ela salva quando ligar e desligar, a gente tem que utilizar a gravação de memória. Eu deixei exemplos aí nos últimos vídeos ensinando como gravar na memória do Arduino. Bacana? Talvez eu faça uma adaptação para esse timer de máquina aí. O pessoal usa bastante. Ótima série. Marcelo Pereira. Valeu, Marcelo. Hian. Retro Gamer. O Xan Variedade. Ele tem o mesmo apelido que eu. Ele não consegue fazer aparecer os tiros. Olha lá, Xan. Dá uma olhada direitinho no seu código. E alguma coisa está errada ali. Se digitou alguma coisa errada. Belezinha? Lembra de fazer desde o começo. E testar toda vez que você mudar alguma coisa. E não vai ter? Bacana. Vamos continuar aqui. Se o pessoal tiver muito perdido um código. Ele não quer funcionar. Eu aconselho a começar do zero. Parece que é pior. Mas não. É muito melhor você começar do zero. Quando você está enroscado. Você ganha tempo. Você não vai perder tempo. Você vai ganhar. No caso mesmo. Você não está colocando. Para ele ler cada letra. Ele vai ler. Cada letra. Teria uma forma dele esperar você digitar tudo. Aí depois ler. Sim, tem. Mais para frente eu vou fazer um exemplo desse aí. Para o Serial Monitor. Apesar que esse vídeo do Serial Monitor. É o que menos tem visualização. O pessoal não tem muito interesse nisso. Até postei ele duas vezes. Realmente o pessoal não está interessado. No monitor Serial do Arduino. Carlos Miranda. Filler Net. Kaique Andrade. Corrente Musical. Fez uma pergunta aqui. Pode me ajudar com a automatização de um jogo. Que tem quatro figuras. Elas são aleatórias. Queria fazer o mouse. Acertar essa posição. Eu acho que é um boot que ele quer fazer. Qualquer coisa manda o script do seu jogo. Para a gente dar uma olhada. Beleza? Se for boot. Eu não posso boot não. Beleza? A gente fez só um exemplo ali. Aliás fizemos dois. Um com Auto It. E um com C++. Que é o joguinho do dinossauro. Aqui sobre o Atari. Capim Game. Ele quer saber como programar o pulo. Eu já tenho vários exemplos aí de pulo. Inclusive o Super Mario. Você pode aplicar ele no Atari e também vai funcionar. Só que você tem que seguir a lógica. Que nem a gente passou nas aulinhas. Nas primeiras aulinhas do Atari. Pergantinha. Sérgio Jogos Mega Drive. Isso bom. Valeu Sérgio. Paulo Franco. Valeu. Bambu Ares MC Brasil. Você tem esse mesmo projeto. Para um PIC Standalone na placa? Não. Eu nunca assisti com o Standalone PIC. Só o Arduino mesmo. Beleza? Iran Albi. Olá. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Já pensou em criar jogos para o Macro City em um mês? Se sim fale. Tenho muita vontade de criar jogos nesse sistema. Tenho vontade sim. Eu acho bacana. Tem que ter tempo. Também não conheço muito os programas que são usados para fazer esse sistema. Dei uma olhadinha do Master System. Mas ainda não peguei o jeito não. Vou continuar aqui. A Pin Games aqui está tendo problema para recompilar. Eu acho que ele já conseguiu. Porque ele está tentando fazer o Google. Aqui está perguntando qual é o nível que está do Atari contra o Nintendo. No jogo de xadrez. Eu fiz um vídeo ali bacana. O Atari ganha do Nintendo. Na verdade eu deixei no nível fácil. Eu acho que o Atari não ganha dele nos níveis mais difíceis não. Vamos tentar um dia. Só para mostrar que o Atari conseguiu fazer um xadrez. Ave Maria. 2K de memória. Teria como quando apertar e soltar o botão ficar ligado o LED. E quando pressionar novamente apagar. Tem sim. Isso é fácil fazer. Já tenho exemplos de testes de botão. Só que nesse programa aqui é um pouco diferente. Mas é possível sim. Vou deixar o link para você dar uma olhada. É o Jorge Luiz de Jesus. Meu rei. Tem como fazer com o display 16x12 I2C Edu Bochese. Tem sim. Acho que esse é I2C. Talvez você esteja se referindo àquele chip que vem junto com o display. Para economizar fios. Eu acho que aí você consegue adaptar vendo o tutorial para esse chip. Brincando com ideias tem uma versão. Pensei em fazer, mas eu não tenho um chip. Então não vou fazer um vídeo assim. Sendo que eu nunca fiz na vida real. Na época eu não tenho esse chip ainda. Rogério Martins. Valeu. Wellington Samuel. Massa. Muito massa. Mais um inscrito. Valeu Wellington. Obrigado por se inscreverem no nosso canal. Quero agradecer a todo mundo aí. O Alan. Rodrigo Bento. Gustavo Pintari. Rodrigo Bertotti Reis. Olá. Você consegue fazer todos os efeitos que tinham no kit? Fazer os efeitos acho que dá para fazer sim. Mas acho que tem que ter as lâmpadas. As vidinhas e tudo. Para a gente simular isso. Talvez mais para frente eu faça uma simulação. Ok. Swazner. Swazner. Valeu. Luiz. Junho do Filho. Olha ele aí. Ramon Allison. Rogi Howles. João. Cepinho. Tem bastante perguntas aí. O pessoal está participando mais agora. Jaiverson. Lembra de pôr interrogação aí pessoal para saber que a pergunta é muito top agora. Dúvida ao Kleber Ribeiro. Muito top. Agora uma dúvida. Se eu quiser calcular a colisão entre um retângulo por exemplo com um círculo. Suponha que fosse um tiro fino tentando acertar no círculo. Eu não poderia simplesmente calcular o x. E só. Pois seria uma colisão errada. Caso pegasse nas diagonais do círculo. Eu acho que sim. Se você conseguir fazer esse sistema. O ideal mesmo é testar. Você faz e testa. E depois analisa. Bacaninha. A gente tem vários exemplos aí de colisão completa. Colisão em círculo com box. Joia, joia. O Rafael Jesus. Muito boa aula. Pergunta. Tem como simular FPGA no Proteus em VHDL? Outra pergunta. Irá ter mais aulas de PLT? Bom, sobre FPGA eu nunca tentei. Não, FPGA é um pouco mais complicado do que o sistema de programação dele. É diferente, né? Ele é paralelo. Só pesquisando, procurando ali. Já sobre o PLD. Eu vou tentar fazer mais vídeos sim. Só para conseguir mais tempo. Valeu Rafael de Jesus. Vamos arrumar um campus. Leila Escaravaglione. Quero ver o pessoal falar três vezes bem rápido. JMTEC. O Fábio Inicial aí. Jailson Almeida. Carlos Meirelles. Alex Cibernético. André Pedro Bezerra. Gilvando Santos. Aqui, mais uma pergunta. Parabéns. Gostaria de aprender a fazer esse jogo. Tem como nos ensinar? Ah, o Jet Bomb, né? Ah, futuramente eu vou fazer sim. Um tutorialzinho dele. Eu fiz só para brincar. Vou só dar uma olhada aí. Bem bacaninha esse jogo. Bom. Acho que até aqui já foi, né? Várias perguntas aí. Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha esclarecido algumas dúvidas. Continua aí com a gente. Valeu por se inscreverem. Bacana, galera? Falou. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.